E aí galera, voltei! Professor André Assenari aqui mais uma vez para a gente falar sobre geradores e receptores. Pô, vô, frente C. Nós já falamos sobre associação de resistores, olha só. Já resolvemos circuitos pra caramba aí. Muito legal você estar fera nisso. Só que agora a gente vai colocar algumas coisas a mais. Então o gerador que a gente está fazendo até hoje é um gerador assim. Eu coloco lá a minha pilha, polo positivo é esse tracinho maior, polo negativo é esse tracinho menor, certo? Só que agora a gente vai fazer um gerador real. O que é um gerador real? Um gerador do nosso cotidianozinho aqui. Todo gerador, quando você coloca lá a pilha, por exemplo, no controle remoto, passou um tempinho, a pilha esquenta, meu. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela também perde energia, sacou? Então o gerador real, ele vai ser um gerador que também vai perder energia. É isso que a gente vai começar a ver exatamente agora. Show? Então vem comigo e vamos lá. Lembrando, conceito de gerador. Gerador é todo e qualquer dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Transformou qualquer tipo de energia em energia elétrica é pra ser chamado de gerador. Sucesso? A pilha transforma que tipo de energia em energia elétrica? Energia química em energia elétrica. Qual que é a diferença? Deixa eu já te perguntar. Entre pilha e bateria? Hum? Nossa, a bateria é maior? Não. Bateria, cara, é uma associação de pilhas, sacou? Bateria são várias pilhas juntas. No caso, a bateria do carro, que é 12 volts, tem lá dentro 6 pilhas de 2 volts juntas. Não é 6 pilhas palito, sacou? Naquela bateria do carro não é 6 pilhas. São 6 pilhas, formato diferente, beleza? Mas são 6 pilhas de 2 volts. Então, bateria não é mais nada do que uma associação de pilhas. Beleza. Então, o gerador é todo dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. E o que a gente vai estudar de fato? Vai estudar o gerador chamado de real. Por favor, desenha, desenha, desenha isso aqui para mim, assim, ó. Isso aqui vai ser a nossa pilha a partir de agora, tá? Ó, vou até desenhar o formato da pilha aqui, ó. E aqui o polo positivo. Sucesso? Então, um gerador, ele vai ter agora uma força eletromotriz, já te explica aqui esse negócio aí. Vai ter também uma resistência interna. Olha só, dá só um look aqui. O que aparece diferente nessa partezinha? Aparece este épsilon. Este épsilon, o nome é força eletromotriz. Esse é o else. Beleza? E este Rzinho, ele vai ser chamado de resistência interna. Resistência interna. Sucesso? Tá. O que significa cada uma dessas coisas, prof? Já vou te falar. Mas deixa eu te falar uma coisinha antes. Se você, nesta aula de agora e nas próximas sobre geradores e receptores, souber o que significa esta equação que eu vou colocar aqui para você, tipo assim, 90% do conteúdo você mata. E a equação do gerador é esta aqui, U igual a Epsilon menos Rzinho vezes o I. Eu chamo carinhosamente de o R menos. O R menos. O R menos. Beleza. O U, você já conhece. O U é DDP. Normal, né? Medido em volts. DDP. O I, além de ser sim em francês, o I, né? É corrente elétrica medido em ampere. Tá. Daí tem a força termotriz, que também vai ser volts, e a resistência, que vai ser ohms. O que significa cada uma dessas coisas? Olhe para cá agora, tire o dedinho do nariz e preste atenção. Olha só. O Epsilon é tudo que o meu gerador, ele produziu. O Epsilon é o quê? Tudo que o meu gerador, ele produziu de energia. Lembrando, o que o gerador faz? Ele transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica, tá? Então, tudo que ele transformou é o Epsilon. Então, isso aqui é o total. Essa partezinha aqui, a resistência interna vezes o I, significa o quanto ele perde quando ele funciona. Então, eu tenho o total e eu tenho o quanto ele perde quando funciona. Se eu tenho o total e eu tiro o quanto ele perde, esse U, a partir de agora, vai ser a parte útil. É o que ele vai dar, de fato, para o teu circuito. Então, vou anotar isso aqui. Você anota aí. Olha só. Isso aqui é o total. Isso aqui é o quanto ele perde. E isso aqui é a parte útil. Tudo bem? Fechou? Anota isso aí que é super importante, povô. Então, assim, você compra uma pilha. Essa pilha palito, ela tem 1,5 volts nas especificações dela. Pessoal, quer dizer que ela transforma lá energia química em energia elétrica? 1,5 volts? Não. Ela transforma 1,8 volts. Exemplo, né? Estou achando o valor. 1,8 volts. Quando você coloca ela para funcionar, ela vai perder 0,3 volts. Se ela transforma 1,8 volts e ela perde 0,3 volts, quer dizer que vai para o teu circuito, para o controle, no caso, quanto? 1,5 volts. Agora entendi, professor. Essa aqui é a parte útil, total e quanto que perde. Professor, eu tenho outra pergunta aí que está martelando a minha cabeça aqui. Tem fiozinho lá dentro da pilha? Tem essa resistência interna aqui? Não. Não tem fiozinho dentro da pilha. Porém, esta multiplicação, ela faz o quê? Ela dá ideia de quanto o gerador perde enquanto está funcionando. Não tem fiozinho lá, mas isso aqui calcula justamente essa perda, mesmo sem fiozinho. Tudo bem? É como se tivesse um fiozinho lá dissipando o calor. É como se, mas não tem. Beleza. Então fica essa equação aqui, povô. Você entendeu? Se você entendeu isso aí, o resto é consequência. Vai ver só. Beleza. Essa equação é a equação do primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. É o quê? É uma equação do primeiro grau. Lá da matemática, né? Se é a equação do primeiro grau, eu posso fazer um gráfico dela. Olha só. Vou fazer um gráficozinho dela. Um gráfico U por I. Povô, presta atenção nisso aqui. Não pisca agora. Esse gráficozinho U por I vai ser assim. Vai ser uma reta decrescente. Confere. Por quê? Porque isso aqui é uma equação do primeiro grau. E é uma equação do primeiro grau com um sinal de menos, meu. Então tem que ser uma reta decrescente. Só que olhe com carinho para esse gráfico aqui. Todo gráfico de gerador é assim. Este ponto aqui, ele significa o quê? Olha só. Se você sabe isso, o resto é consequência. Aquele ponto lá é quando o I vale zero. Certo? E quando o I vale zero, isso aqui cai fora, fica U igual a Epsilon. Então, se ele te der esse ponto aqui, ele está te dando de cara ali o Epsilon. De graça, sim. Ele te dá mesmo assim. Ah, ficou. Você fala. Ah, brigadão. Te deu o Epsilon de graça, ficou. E este ponto aqui, o que ele significa? Ele significa a maior corrente que um gerador pode te dar. Povô, olha para cá. A maior corrente que um gerador pode te dar é a corrente que a gente chama de ICC. ICC, professor? Está com o CC aí? Não. ICC é corrente de curto-circuito, sacou? A maior corrente que um gerador pode te dar é a corrente de curto-circuito. É aquele valor ali. ICC. Professor, tem como eu calcular essa corrente? Tem. Precisa decorar alguma coisa? Não. Olha para a precaução. Olha só. Esse ponto aqui é quando o U vale zero, certo? Esse ponto aqui significa que o U vale zero. Vou colocar zero aqui. Coloquei zero aqui. Passo esse cara para cá. Fica R vezes I igual a Epsilon. E daí passo R dividindo. Fica ICC é igual a Epsilon sobre Rzinho. Sucesso? Para eu calcular essa corrente de curto-circuito, é só fazer isso aí. Epsilon sobre R. Acabou. Ah, professor, você falou que eu não precisava decorar isso aí. Então, estou te falando. Não precisa. Por quê? É só ter a noção que esse ponto me fala que o U é zero. O U é zero. E daí você resolve. Sucesso? Tudo bem? Beleza. O que é essa corrente de curto-circuito? Só para você saber. É quando você pega uma pilha, coloca um fiozinho aqui e o fiozinho aqui. Fecha o circuito aqui. Sem nada para ligar. Aí você tem a maior corrente que a pilha pode te dar. Inclusive, essa pilha vai descarregar muito fácil se você fizer isso. Ah, coloca só um fiozinho aqui e um fiozinho aqui, professor. Fechando o circuito? Isso. Daí a pilha descarrega rapidão. Sacou? Mas ela te dá a maior corrente que ela pode te dar, que é a corrente de curto-circuito. Sucesso? Tudo bem até aí? Show! Vem comigo então. Vou apagar isso aqui e vou continuar. O que mais que pode aparecer para você de gerador? Além de um gráfico, além da equação geral, além do conceito de força, tramotriz, resistência dela, pode aparecer para você potência. Povô, o que você sabe de potência as formas? Você conhece a do pintinho, piu, você conhece a fórmula do funkeiro, vou até colocar aqui, a do pintinho é piu, a do funkeiro é piriri, 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 alguém ligou para mim, né? Piriri. E você conhece também a do pombo. Lembra do pombo? É. Boa, você conhece isso aí. Tá, agora, quando eu falo em potência de gerador, se liga, povô, se liga, isso aqui é para resistor, você pode usar qualquer uma, a qualquer momento, em qualquer momento, em qualquer questão, para resistor, só que para gerador, calma lá, se eu quero saber a potência total do gerador, olha só, quero saber a potência total, quem que representa o total do gerador? Fala para mim, em alto e bom som, fala mais forte agora, isso, é o epsilon. Então, a potência total é o epsilon que representa. Então, eu não vou usar piu, nem piriri, nem piruru, vou usar pei. Se eu quero saber a potência total, eu vou usar o pei. Fechou? Por que eu vou usar pei, professor? Porque o pei, o epsilon, representa o total que a pilha, ela transforma. Faz sentido? Agora, se eu quiser a potência útil, se eu quiser a potência útil, a potência útil, daí eu vou ter que usar a parte útil, e aí é o piu, né? Piu é o do pintinho, potência útil é o piu. Tem que lembrar dessa parada aí. Para cada pergunta tem uma equação específica, tá? E se ele quiser a potência dissipada, potência dis, que me dis, dissipada. A potência dissipada, daí eu vou ter que usar uma resistência. Aí você pode escolher, pode usar o fonqueiro, piriri, 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 alguém ligou para mim. Ou pode usar o pombo. Fechou? Então você escolhe. Vou usar aqui, piriri. Vou colocar aqui, piriri. Então potência dissipada é isso aqui. Sucesso? Então para geradores, cada potência tem uma equação. Pei para total, piu para útil e piriri para dissipada. Beleza? Agora, se eu te perguntar o rendimento. O que é rendimento, povô? Bom, rendimento é o quanto eu consigo utilizar do total que eu tenho. Cara, rendimento na física, biologia. Ah, qual que é o rendimento do nosso corpo? É o quanto de energia você consegue utilizar do total que você tem disponível. Isso é rendimento sempre. Rendimento eu calculo por esta letra aqui. Eu represento por essa letra, que é a letra Ni, que é a potência útil sobre a potência total. Quem quer a potência útil? Potência útil é piu. Potência total é pei. Olha só. Ni vai ser piu sobre pei. Ah, 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 ah. Zun tchacu tchacu aqui. Fica 1 sobre o epsilon. Então o rendimento eu posso calcular assim ou posso calcular assim. Você escolhe. Física democrática, meu. Isso aqui é muito legal. Tá? Tudo bem? Entra aí? Fechou? Então o que a gente viu até agora? Vimos o que é gerador. vimos a equação geral do gerador, o R-, vimos pela equação como formar o gráfico, vimos como interpretar o gráfico, vimos que tem uma corrente máxima que o teu gerador pode dar, que é a corrente de curto-circuito, beleza? E sabemos como calculá-la. Sabemos como calcular as potências de um gerador e sabemos como calcular o rendimento de um gerador. Mas daí fica a pergunta, professor, oi, professorzinho, e se aparecer numa questão um circuito que tem lá um gerador e um resistor? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta, tanto é que eu coloquei aqui, e se aparecer num circuito um gerador real e um resistor? Vou desenhar para você. Desenhe aí, professor, então. Vou desenhar, vamos lá. Só apagar isso aqui. E já desenho um circuitozinho assim para você e dou a dica para você resolver. Dica quente, hein? Dica quente isso aí. Beleza. E se aparecer para você um negócio assim? E aqui tem o resistorzão, e aqui fechou. Resistorzão R, aqui Rzinho e aqui é Y. Se aparecer um negócio assim, prof, o que eu faço? Se aparecer um negócio assim para você, você tem que pensar um pouquinho. Qual que é a equação do gerador? U igual a Y menos Rzinho vezes I, certo? O U é a parte útil, é a parte que o gerador dá para o circuito. Se liga, total perda parte que vai para o circuito. Só que essa parte que vai para o circuito é justamente o que a resistência recebe. Confere? Então, você pode fazer o seguinte, para esse tipo de questão, você vai resolver assim. O que o gerador dá é o mesmo U que o meu resistor, ele recebe. Ah, agora fez sentido. Beleza. O do gerador, quem que é? É o Y menos o Rzinho vezes I. E o do resistor, quem que é? É o Rzão vezes I. Então, está aqui. É assim que você vai calcular num circuito que tiver um gerador real e um resistor. Professor, se tiver mais resistores, junta tudo no meu resistor monstrão, no resistor equivalente, e faz isso aqui. Acabou. Tudo bem? Fechou? E a U... Penúltima, na verdade. E a penúltima coisa que eu queria te falar era isso aqui. Potência máxima transferida por um gerador. Galera, olhe para cá com carinho, amor, compreensão. Ó, quando eu falo de potência, eu posso... É lógico para você, eu escrever isso aqui, ó. Potência total é igual a potência útil mais a potência que eu perco. O que eu utilizo mais o que eu perco tem que dar o total. É lógico isso para você? Show. E se eu fizer isso aqui, ó? Vou passar esse cara subtraindo. Vai ficar assim. Potência útil é igual a potência total menos potência dissipada. Se liga, a gente está fazendo aqui a ciência da coisa. É muito legal. Só passar esse cara para cá. Subtraindo. Beleza. Agora eu vou jogar a equação aqui. Quem que é a potência total? Potência total é P. P, né? E potência dissipada é quem? Piriri, piriri, piriri. Alguém liga. Está aí, ó. Meu, cheguei em uma equação muito, muito interessante. Que é o seguinte. Essa equação aqui é uma equação que fala da potência útil em função da corrente. Olha só. Se eu fizer o gráfico dela, esse gráfico é uma equação do segundo grau. Beleza. É uma parábola. Essa parábola é com cavidade para baixo. Então, o gráfico dela, ó. Potência útil pela corrente. Vai ser assim, ó. Vai ser uma parábola com cavidade para baixo. Ei, olha para cá agora. Meu, pelo gráfico dá para ver que tem um momento que a potência útil é máxima. É este ponto aqui. Potência útil que o gerador dá para o circuito é máxima. E este momento para acontecer, e daí vem a parte legal, ó. Aqui é a maior corrente possível. Corrente de curto circuito. ICC. E aqui, que é o meinho, vai ser ICC sobre 2. Então, anota essa equação para mim e anota uma informação que é o seguinte. Para o gerador te dar a potência máxima possível, olha só. Para te dar a potência máxima possível, a corrente que passa no circuito tem que ser ICC sobre 2. Tem que ser a corrente curto circuito pela metade. Bum! Se você conseguir fazer isso aí, você tem a potência máxima possível que o gerador pode te dar. Show? Legal ou não? Tá, então anota isso aqui que é informação refinada. Isso aqui é elegância na parada. E a última parte é, e se tiverem mais geradores, prof? Se tiver mais geradores, galera, você faz igual se já está acostumado em resistor, meu. É simples. Imagina que tem geradores em série. Pilhas em série, no caso. Daí cada um tem um Epsilon. Esse quadradinho aqui significa Epsilon, tá? Então, Epsilon 1, Epsilon 2, Epsilon 3. Ou Epsilon N, no caso. R1, R2, Rn. Quando eu tenho pilhas em série, eu posso juntar tudo em uma só. É, achar a minha pilha monstrona. A minha pilha é, que é a pilha equivalente. Este R aqui, como está em série, as resistências se somam. Então, o R aqui vai ser R1 mais R2 mais R3. E o Epsilon? O Epsilon vai ser Epsilon 1 mais Epsilon 2 mais Epsilon 3. Esse é o Epsilon equivalente. Confere? Beleza? E se tiverem em paralelo. Se tiverem em paralelo. Daí, meus caros coleguinhas. Você também pode juntar. É, professor? É. Você também pode juntar. Só que para você juntar em paralelo. Em paralelo. O U é igual. Então, o Epsilon equivalente é o Epsilon deles mesmos. Não faça nada com Epsilon. Não soma, não subtraga, deixa igual. Agora, o R, a resistência equivalente, eu vou dividir por quanto estiver aqui. Por 3. Divido por 3. Então, olhe para cá com carinho. E a última informação que eu te dou é a seguinte. Olha só. Qual é a vantagem e desvantagem de você associar em série e em paralelo? Se tiver em série, a vantagem é, se tiver 3 pilhas de 1,5 volts, você vai ter uma pilha gigantona de 4,5 volts. Porque os Epsons se somam. Sacou? Desvantagem. As resistências internas também se somam. Ou seja, você vai ter mais perda. Agora, em paralelo. Em paralelo, se tiver 3 pilhas de 1,5 volts, você só vai ter uma pilha gigante de 1,5 volts. Qual que é a vantagem? A vantagem é que a resistência equivalente cai, diminui. Se cai, diminui. Quer dizer que ela tem menos perda. Então, dependendo do circuito que você quiser, você coloca em série ou em paralelo e vê o que dá melhor. Show? Beleza. Sabendo disso, por favor, fica aí um exercício para você. Praticando, questão 4, você faz, tá? 4 do praticando, o 5 do praticando e o 2 do praticando. Tem 3 exercícios. Então, 4, 5 e 2. Você faz para mim? 4, 5 e 2. Valeu? Então, o professor Andesca por aqui. Até a próxima aula. Tchau!